Então são caras pra nós como, por exemplo, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade em si. Você é a favor da liberdade de expressão? Sempre fui, tanto é... Mesmo você, não, agora, vamos lá, vamos desenhar um cenário, Bolsonaro. Vamos. Vamos lá, você é presidente do país, você é um cara de posições firmes, isso eu não preciso, acho que ninguém aqui percebe isso rapidamente. E você tomou um calor ali da Folha, certo, naquela entrevista, e você deu aquela fuzilada na repórter dizendo o seguinte, eu assisti aquele vídeo, 180 milhões, vai pra Folha. Sim. Se eu for presidente, eu vou cortar esse dinheiro, vou dar pra pobre, automaticamente você vai perder seu emprego. Nossa senhora, não vai perder o emprego mesmo. A Folha de São Paulo sabe que eles vão perder. Eles sabem. A gente não pode esse tipo de... Olha, isso não é censura. Isso não é censura. Não, 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 foi. É censura. Foi, eu percebi também, se vai pegar você, tá certo, se você é o alvo, que os outros pré-candidatos também sejam alvos. Procure problemas meus, né, falhas no passado, procurem. A Folha, um tempo atrás, foi procurar uma falha minha aqui, respondi a um processo onde fui absolvido por 9 a 4. Ela pega um daqueles votos, 4, publica, ainda termina dizendo o seguinte, nem sempre o absolvido não é culpado. E a pesquisa, a pesquisa do data da Folha. A mesma coisa, a Folha faz a matéria sobre enriquecimento e lixo, daí pergunta pra você, eleitor, né, se é que eles perguntam, né, vamos supor aqui, que vieram trabalho de campo mesmo, vamos supor, você sabia que o deputado tá denunciado por enriquecimento desde o início do seu mandato? Qual a tendência tua? É não votar em mim, pô, pá, ou então botar as quatro patas pra trás. Não, e você nem foi denunciado. Nada, nada, nada. Denúncia do jornal. Nada, 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 nada. O candidato tem se falado muito, sobretudo, obviamente, o Trump, em fake news, notícias falsas. Se você fosse eleito, você faria uma lei pra controlar a mídia? Não. Eu acho que até o fake news é vado, com todo respeito. Ok? Porque a população tá aprendendo, dia a dia, como lidar com fake news. Porque uma Folha é fake news, tá aprendendo a lidar, não confia mais. Quando se confia em data Folha, você acaba não confiando em números no Brasil. Dá essa liberdade total, porque é o seguinte, qual o limite de eu censurar? Então não tem limite. Qual o limite? Você bate na trave ali e de repente você extrapola. É o que eu quero, o que eu não quero. Como eu disse há pouco, na Alemanha, o crime de ódio foi instituído. E tem deputados lá, mais à direita, né, que estão na eminência de serem caçados e presos por causa da liberdade de expressão, o crime de ódio, porque eles são contra a entrada de refugiados. Eu acho que é um direito do parlamentar ser contra a entrada indiscriminada de refugiados, como eu sou contra aqui no Brasil também. É, também. Aqui no Brasil eu sou contra, lógico.